Live, cinco segundinhos. Olá, pessoal, estamos ao vivo novamente agora no período da tarde para a segunda parte. Vamos falar o segundo período, né, Marcele? O segundo período do Congresso. Bem agitado, com forte emoções. Maravilhoso, maravilhoso. Agora estou eu e a Marcele aqui, os dois coordenadores do Congresso. Marcele, seja bem-vindo agora ao período da tarde. Ela que vai acompanhar mais vocês aqui durante o TCC, toda a parte das mesas virtuais. Marcele, a gente tem alguns recadinhos enquanto o pessoal está entrando, né, porque demora um pouquinho o pessoal até entrar, até os programas, né, no caso o YouTube, está avisando vocês. Marcele, quais são os recadinhos? Vamos falar do certificado de participação, ele vai estar para o pessoal que está inscrito, é isso? Sim, todo mundo que fez a inscrição até ontem, às 22 horas, vai receber o link para baixar o seu certificado ainda hoje. Quem ainda não fez a inscrição, daqui a pouquinho no site a gente vai subir um link para vocês fazerem uma nova inscrição. O mesmo modelo, colocando o nome e o e-mail, para que a gente mais tardar, no mesmo horário do pessoal da noite, se todo mundo finalizar às 18 horas e a gente fala não tem mais ninguém para fazer inscrição, não tem, aí a gente dispara todos os certificados hoje. E na sequência o Eric vai disparar pela mala direta do Naradeva, as palestras, os links dos PowerPoints, todas as outras informações. Exatamente, a gente vai, até hoje à noite a gente vai deixar as lives para vocês poderem assistir, legal, muita gente vai chegar à noite, vai querer assistir, e aí eu já estou programando aqui com toda a equipe, nós vamos pegar essas lives, vamos editá-las, porque no período da manhã, para quem não estava, no período da manhã a gente teve alguns probleminhas com a internet, com plataforma, caiu, voltou, então a gente vai editar para ficar bem bonitinho para vocês, e a gente vai mandar para as mesmas pessoas que se inscreveram, é importante vocês se inscreverem, porque aí vocês vão receber esses recados depois, mesmo para as pessoas que não precisam do certificado, aí vocês vão receber ali o e-mail explicando aonde vocês vão poder assistir as gravações, e aí a gente vai fazer, né, Marcelo, um PDF com contato com as redes sociais de todos os palestrantes, tanto internacionais quanto os brasileiros, para vocês poderem perguntar para eles as suas dúvidas, seguirem eles nas redes sociais, verem os trabalhos maravilhosos que esses profissionais aqui do Brasil que a gente está trazendo já estão fazendo, sabe, os artigos científicos, vocês perguntam para eles se eles vão poder disponibilizar ou não, aí cada um vai ter o seu artigozinho e tudo mais, a gente está batendo esse papo com vocês porque a gente está esperando o pessoal entrar, o pessoal está entrando devagarinho aqui, sabe, algum recadinho mais, Marcelo, que eu lembre, algum da IBI para os alunos de Naturologia? Não, já está tudo ok, os alunos já receberam um novo link, é o mesmo acesso de todo mundo, certificados também valem como hora de atividade complementar, se tiver outros alunos de outras instituições, esse certificado, ele é de evento, que entra na configuração de evento livre pelo MEC, então vocês podem utilizar para computar como hora de atividade complementar complementar na graduação de vocês, e se tiverem dúvidas também, a gente está disponível não só pelo e-mail do atendimento, arroba naradeva.com.br, mas nas redes sociais também. As palestras da manhã foram excelentes, né, Eric? Nossa, que conteúdos riquíssimos, passamos um pouquinho do tempo, mas foi muito bacana. Três professores, assim, maravilhosos, e agora à tarde a gente vem complementando. Não, apesar de não termos visto antes a apresentação, mas parece que está tudo muito linkado com toda a programação que a gente fez, das apresentações dos TCCs, das mesas virtuais, de rotinas, na sequência fitoterapia e fechando com guia alimentar brasileiro. Está bem focado na importância da rotina neste momento, né, na nossa vida, mais do que nunca. Não, e o curioso, para quem não assistiu a parte da manhã, além de serem profissionais maravilhosos, um representando o Vai Diagrama, outro o IVP, outro o SDJ, a Irveda Laia, todos eles falaram da importância da gente comer local, estudar erva local, fazer as coisas locais, entender a questão social do local, etc. E tudo que vai ser apresentado no período da tarde é justamente uma, entre aspas, complementação. Complementação no sentido que todos os profissionais agora, no período da tarde, vão trazer justamente os estudos que estão sendo feitos no Brasil, né, as pesquisas nossas, os profissionais. Eu estou achando muito legal mesmo, estou muito feliz com isso. Está tendo um ótimo resultado e as pessoas estão gostando. Sabe, primeiro, antes da gente começar, já vamos começar logo, eu vou me retirar agora, pessoal, a Marcele, que vai assumir agora o posto aqui. Eu estou aqui, está toda a equipe trabalhando. Mas eu queria deixar aqui meu agradecimento em nome da equipe do Naradeva, da Embi Morumbi, e de todos os palestrantes, para os tradutores da parte da manhã. A Andressa e o Badri foram maravilhosos, assim. O SEVA, que é o serviço desinteressado, o serviço que é feito de coração. A gente nunca tem como agradecer esse serviço que eles fazem. Agradecer, assim, muito, né, Marcele? Com certeza. A gentileza deles e a prontidão de querer colaborar e querer fazer dar certo, né? Porque muitos de nós gostaríamos de ter essa plência e o evento só se torna possível, só se tornou possível, pelo menos na parte da manhã, porque tivemos aí duas almas extremamente generosas que puderam fazer toda essa tradução com muita amorosidade para todos nós. Isso faz toda a diferença. E pensar que, em menos de cinco dias, colocamos esse congresso de pé e mais de 3 mil inscritos para a gente é só a confirmação de que o Ayurveda tem um vasto caminho ainda de amplitude no Brasil e muita gente boa se conectando, querendo estudar mais, aprender mais, se conectar com o belo da vida. Isso, para a gente, é o mais importante. Com certeza. Tem até uma hashtag agora que é AjaOn, gente. Maravilhoso. AjaOn. Vamos ter que fazer um meme e começar a compartilhar. AjaOn. AjaOn. Essa ficou ótima. Para quem não sabe, tem que ver a parte da manhã para o que aconteceu, o famoso AjaOn. Gente, vou deixar vocês com a Marcele e todo mundo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Todos os palestrantes do período da tarde. A gente se vê na palestra. Obrigado a todos pela presença que vocês estão assistindo. Marcele, o canal é seu agora, querida. Obrigada, Eric. Até a AjaOn. A AjaOn, em breve. Eric, só me fala se eles vão começar a entrar, vai começar a subir. Na hora que você chamar, quem você chamar, minha irmã já vai subindo para você. Então, está ótimo. Então, acho que vai dar... Deu duas e dez. Vamos começar, então, com a apresentação do Kleber. Então, você saindo, eu já faço formalmente essa apresentação. E a gente segue. Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade com a apresentação de TCCs. TCCs, começando com o professor Kleber Miranda. Ele vai falar sobre a relação dos óleos essenciais e suas ervas sobre o olhar da Ayurveda. O Kleber, ele é formado em engenharia química pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com pós-graduação em Ayurveda, pelo Naradeva Shala, e treinamento na Índia no uso de ervas e substâncias medicinais pelo EVP, em Coimbratu, na Índia. Ele é instrutor de Hatha Yoga também, com certificação internacional. Ele também é professor de Ayurveda e atua como terapeuta, não só da Ayurveda, mas também com aromaterapia, entre outras terapias. Ele mescla a sua experiência de 20 anos em processos químicos e administração com os conhecimentos sobre as ervas para a produção e preparações de óleos medicados usados na Ayurveda. Kleber, boa tarde. Seja super bem-vindo. Olá, boa tarde. Marcelo, muito obrigado pelo convite seu e do Eric para estar aqui. E obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Para você começar a compartilhar a sua tela, você já abriu a apresentação e é só... Sim, porque está tudo pronto aqui. É só fazer o chat. Pode começar. Pode começar. É com você. Vou fechar aqui. Compartilhei. Compartilhei. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Está certo, Marcelo? Estão vendo? Por enquanto, ainda não estou vendo, mas demora um pouquinho. Demora um pouquinho? Acho que agora chegou, né? Agora entrou. Entrou perfeitamente. Então, está bom. A apresentação que a gente vai fazer hoje é sobre o meu TCC. E ele fala da relação dos olhos essenciais e as ervas que deram origem a esses olhos essenciais sobre o olhar do Arveda. E eu chamo um olhar porque a minha ideia, quando fiz isso, não foi fechar num único raciocínio, mas sim dizer que há outras possibilidades de raciocínio. Essa foi uma que eu escolhi para desenvolver todo o tema. E aqui a gente faz uma análise comparativa entre as características, os Gunas, os Viria, e outras características das ervas e os seus respectivos olhos essenciais. Bom, a minha apresentação, a Marcelo já fez, então vou pular esse aqui. O que a gente vai falar aqui foi a escolha do tema, o porquê que eu escolhi falar sobre essa relação das ervas e os olhos essenciais, como que eu fiz o desenvolvimento desse trabalho, nesse processo. Então, ele se resume aqui no artigo, mas foi um trabalho de mais de um ano de pesquisa, dedicado a isso, fora os outros anos de pesquisa de olhos essenciais que eu tenho. E depois a gente vai falar a conclusão, quais foram os resultados que eu cheguei e que conclusões eu tirei nesse trabalho. Primeiro, a escolha do tema, eu acho que aqui cabe um agradecimento e até uma reverência aos meus professores, a começar pela Tatiana, que foi a minha primeira professora que me introduziu ao Elveda, depois ao Eric e todos os outros professores que passaram pelo Naradeva, e especialmente a Marcele também, que o Olhos Essenciais foi uma matéria que eu estudei com ela também no Naradeva. Então, como eu falei, é um prazer estar aqui dividindo essa tela com ela. Muito bom, muito obrigado. Então, primeiro eu escolhi porque os aromas, eles são muito presentes no Elveda. Então, as ervas aromáticas que são descritas em rituais nos Vedas, formulações e tratamentos que utilizam ervas aromáticas, há muitos exemplos aí presentes no Elveda. Ela é utilizada, são utilizadas as ervas aromáticas nos processos de rejuvenescimento, o Graçayana. Ela é muito benéfica para o prana, para os sentidos e para a mente. E as ervas aromáticas também são usadas em incensos, em especiarias, em fumos, são tratamentos que se utilizam no fundo. E, fora do contexto do Ayurveda, as ervas aromáticas também foram utilizadas em outras culturas, inclusive no Brasil, enfim, há muito tempo que elas já são utilizadas. E, olhando pela parte dos óleos essenciais, hoje há uma facilidade de acesso dos óleos essenciais, há uma variedade de óleos de quantidade e qualidade. Ainda há óleos essenciais muito caros, que são pouco acessíveis, mas há outros que você consegue acessar num valor razoável, que também trazem benefícios e é entender essa relação desses óleos. A questão de armazenamento e sazonalidade das ervas, que é complicado, que você já não tem para o óleo. O óleo você consegue armazenar, ele dura muito tempo sem se decompôs, sem perder suas qualidades. E também as tecnologias de produção e escala de produção desses óleos que estão crescendo, dando acesso a isso. Então, no nosso dia a dia, na forma com que a vida se organizou, é muito mais fácil você trabalhar com o óleo essencial do que com uma erva em natura. Então, esses foram dois pontos que me levaram a escolher isso, esse tema. Um outro ponto também é entender a relação desses óleos essenciais na substituição das medicinas tradicionais descritas no Ayurveda. Então, como eu posso pegar uma erva que está descrita por um determinado tratamento, substituir ela pelo óleo e saber se ela vai ter o mesmo efeito. Então, entender como que é esse comportamento dos óleos essenciais nesse contexto do Ayurveda, como que o Ayurveda olha para isso nos dias atuais e comparar essas qualidades, essas draviagunas da erva com os óleos essenciais. Então, aí está a escolha do tema. Os Millers, que foram dois autores, um casal que eu usei bastante como referência para essa pesquisa, eles falam justamente isso, de que, tradicionalmente, a erva fresca é utilizada de preferência, depois a erva seca ou os óleos medicados, e que a terceira escolha seriam os óleos essenciais, porque eles não têm os minerais, não têm a água, não têm os óleos graxos que estão presentes nas plantas. Mas, por outro lado, eles são muito mais concentrados e preservam-se, preservam muito mais do que as ervas. Então, isso que eu acabei de explicar, isso já está descrito, previsto por eles também. A questão da sutileza dos óleos aromáticos, que trazem, sim, uma grande quantidade de prana e que ela atua muito na questão dos sentidos, atua como catalisador para promover energia vital. E a gente sabe que muitas doenças estão relacionadas ao bloqueio de prana no corpo, ou ao fluxo regular de prana no corpo. Então, se a gente tem uma substância que tem uma ligação, um acesso tão fácil com o prana, é uma opção boa para a gente trabalhar dessa forma mais sutil. Como que eu desenvolvi essa pesquisa? Primeiro, foi a revisão da bibliografia das ervas. Então, entender os mecanismos do Draviaguna Vignana, saber quais são as características que estão lá presentes das ervas, e fazer pesquisas relacionadas com a literatura atual do que a gente tem hoje disponível sobre os olhos essenciais. Traçar uma relação entre essas propriedades, entender quais são as diferenças que ocorrem, quais são essas semelhanças e dissemelhanças que se apresentam, e identificar os critérios para que a gente possa escolher um olho ou outro. E o objetivo é criar um mecanismo de análise dos Draviagunas, que compare as ervas e os seus olhos essenciais, mantendo essas características tradicionais de análise. Fazer uma relação direta dos olhos essenciais e suas ervas, comparando essas qualidades, determinando esses critérios de validação. Então, isso foi o desenvolvimento. Há também uma parte que foi mais prática de manipular as ervas, de manipular os olhos essenciais, que eu fiz durante essa pesquisa, mas como ela não tinha uma quantidade estatística suficiente para que eu pudesse utilizar ela no corpo do trabalho, ela ficou só como base para o meu entendimento, mas ela não entrou no estudo. Eu acho que esse é um processo que no desenvolvimento desse trabalho eu posso dar continuidade. quais são as hipóteses que eu trabalhei nesse sentido? Primeiro, entender o processamento das ervas para a extração do óleo essencial, entender quais são as alterações que podem ocorrer, quais os seus impactos dessas alterações na aplicação terapêutica. Então, eu pego uma erva que tem uma determinada qualidade ou uma determinada potência e eu transformo ela num óleo essencial, o que teve de alteração? É entender essas alterações. O que esse processo de produção do óleo trouxe? Porque cada óleo essencial extraído das plantas tem um processo de extração diferente. E esse processo pode retirar ou adicionar características ao drávia, à substância. Então, é entender como que isso funciona. comparar os draviagunas das ervas com os óleos essenciais para determinar a viabilidade ou não dessa substituição. E entender como tais mudanças interferem na condição do uso, na indicação, no efeito disso sobre os doshas e no karma desse dravi em relação a a doença, de como a uroga pode ser tratada com a erva ou com o óleo essencial. Características que foram avaliadas, então, o achadávia guna vignana foram o próprio dravia, então, no caso, uma erva e o seu óleo, o raça, que são os sabores, então, a gente olhou os seis sabores, então, o doce, o salgado, azedo, amargo, picante ou pungente e o adstringente. A gente olhou esses seis sabores, olhou as gunas, os dez pares de qualidade, que são complementares, então, quente, frio, leve, pesado, seco, untuoso, e assim vai os dez pares, não temos tempo aqui para descrever todos os pares. Olhamos também para os vírus, que é a potência, que ela pode ser quente ou fria, olhamos os sabores após o processo digestivo, então, como esses sabores se manifestam após o processo digestivo, olhamos o prabava, que é uma característica especial daquela erva, então, se existia essa característica especial, se ela mudou ou não, se ela existia e agora não tem mais ou passou a ter uma característica especial. O karma, que é a ação dessa erva para fins terapêuticos, e o karma dosha, que é a ação dessa erva sobre os doshas, se ela tem uma tendência a aumentar ou diminuir esse dosha. na minha pesquisa, eu me concentrei em dois casos, da cânfora e do gengibre. E aí, os resultados foram que, para a cânfora, a literatura traz que ela tem o sabor madura, que é o doce, catu e tíquita. ela tem as gunas, do akasha, vai, o agni, jala e pritiv, então, tem ali, presentes, os cinco elementos, ela equilibra capa, pita e vata, ela é leve, é penetrante e é fria, e ela tem um viria frio. quando a gente olha para o óleo essencial da cânfora, ele fica catu e ama, então, ele muda um pouco os sabores, ele perde alguns elementos, então, ele perdeu ali o elemento, a caixa e vai. Ele passa a aumentar pita e vata, enquanto no outro ele equilibrava. O guna dele muda para usna, então, ele passa de frio para quente e o viria também, ele tem uma potência fia e passa para uma potência quente. O gengibre, a mesma coisa, também fizemos as comparações, o gengibre teve menos alterações, então, a gente passou os sabores de madura, deixou de ser madura, ficou só catu, diminuiu também alguns elementos, manteve ali o equilíbrio de capa e vata, ele, os gunas também se mantiveram ali na questão do seco e do quente e o viria também se manteve quente. Então, com isso, a gente consegue perceber que em alguns casos se altera e em outros não. e como fazer essa análise. Então, por exemplo, no caso da cânfora, eu não posso substituir a cânfora pelo óleo essencial de cânfora direto em todos os casos, porque em um, ela tem uma potência quente, fria, na erva, e ela passa para uma potência quente. E a potência vai interferir diretamente na construção ou no consumo de material, de tecido. ela vai interferir diretamente de como a erva vai agir no corpo ou a substância vai agir no corpo. No caso do gengibre, as mudanças foram menores, então ele poderia, em alguns casos, ser substituído se respeitando as condições de critérios para ingestão de óleo, se é recomendado ou se não é, critérios de aplicação da pele, de concentração, ou seja, não é uma substituição tão direta, mas é possível fazer essa substituição. Poderia falar mais sobre os resultados e das conclusões, mas o nosso tempo é curto para discorrer sobre tudo isso. A gente fez uma live com o Eric onde a gente teve um tempo maior para falar sobre isso, está no YouTube do Naradeva, é possível depois pesquisar lá e encontrar essa live. Mas quais foram as conclusões que eu cheguei? Que é possível, sim, obter uma linha de raciocínio baseada nos conceitos da erva-veda que nos permite fazer essa substituição da erva e saber em que momento ela é recomendável ou não é. Que essa mudança no Draviaguna acontece e que essas alterações influenciam significativamente na aplicação dentro do Ayurveda e esses efeitos dessas mudanças. Então, do raça e do vipata, do sabor e do sabor pós-digestivo, ele tem um efeito no dosha direto entre aumentá-lo ou diminuí-lo e isso pode mudar. Os gunas que interferem e apresentam a forma como essas mudanças vão ocorrer, como as ações vão ocorrer, a potência do via, se ele vai consumir ou construir tecido, o karma doxa, então, como ele vai afetar isso no equilíbrio dos doxas? Então, a gente viu numa das ervas que ela equilibra e no óleo essencial ela pode desequilibrar, aumentar o pita, por exemplo. Então, não seria tão encomendado um caso de desequilíbrio de pita, porque seria preferível usar a erva mesmo. O karma do drávia, ou seja, quais são as ações diretas desse karma nos efeitos e das ações e também observar o prabhava, se ele perde ou não essas ações específicas do drávia. Eu sei que está bem condensado, bem resumido, mas enfim, dentro do tempo que a gente tinha, foi o que deu para trazer. Aqui eu trago algumas referências, então, que vocês podem depois pesquisar, então, os livros que foram utilizados para essa pesquisa, tiveram outros, mas aí estão os principais. E, no fim, aqui o meu contato, então, tem o meu e-mail, o Instagram, o telefone do WhatsApp também. Caso vocês queiram saber mais informações de como foi a pesquisa, os resultados, informações sobre outras ervas que eu tenha trabalhado ou não, que não foram apresentadas aqui, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade, estou à disposição. Bom, então, agradeço imensamente a atenção de vocês nesse tempo, muito obrigado, e aí chamo a Marcele de volta para falar Obrigada pela sua apresentação, avisando o pessoal que a gente vai enviar os PowerPoints, também os links das palestras, inclusive da palestra que você já havia feito mais detalhadamente sobre o TCC. Muito obrigada, querido. Obrigado. Obrigado.